O que temos dito de forma recorrente, o Brasil é um país muito diversificado, as regiões também tem a diversidade ali interna, ou seja, é completamente diferente a situação no Rio Grande do Sul e a situação no Amazonas e também nesses estados, você tem que examinar o quadro regional que há dentro dele. O caso de São Paulo, São Paulo foi dividido em regiões que apresentam situações distintas e para cada um foi fixado um cronograma, ele que vai avançando. Em alguns estados, em algumas cidades, como veremos daqui a pouco, os prefeitos já aceleraram, tomaram freio nos dentes aí por conhecerem a cidade melhor que qualquer pessoa, eles estão avançando. Eu acho que eu vejo com otimismo nos próximos tempos aí, com ou sem pico, a gente nunca sabe, né? Como diz o Guilherme, a OMS é mutante, é cada semana é uma opinião, então eu dou a menor bola para o que eles pensam, porque eles não entendem nada. Então, o caminho natural vai ser esta reabertura progressiva em todo o país da atividade econômica, os grupos de risco vão ser protegidos aí por uma quarentena vertical, também decidida pelos próprios integrantes dos grupos de risco e o Brasil vai conviver com esse coronavírus por algum tempo, como convive com tantos outros, vírus como a gente vive repetindo. É a hora de enfrentar essa realidade inevitável, foi cantada, essa bola foi cantada por vários especialistas que atuam do Fique em Casa e que agora não para em casa, não perdeu chance de ridicularizar. E daqui a pouco nós vamos fazer um balanço, em retrospectivo, vamos olhar para o que falaram os jornalistas especializados em cobertura de velório e o que falaram os que não são tão insensatos. E aí nós vamos ter de repetir uma expressão que eu detesto repetir, porque a gente só usa quando o desastre se consumou. Eu não disse, nós não falamos, é isso que vai acontecer.